Bora falar sobre nossos amigos felinos? Sabia que todos os gatos têm uma pessoa favorita na casa, aquela que eles gostam mais? Mas como descobrir se você é a escolhida? Calma que a gente te ajuda! Hoje vamos listar 7 maneiras que o seu gato tem de te dizer que você é a pessoa favorita dele. Bora conferir! Número 1. Mostrar a barriga. Uma maneira de saber se você é o favorito do seu gato é se ele mostrar a barriga para você. Gatos são animais espertos e sabem bem quem é de confiança e quem não é. Se você tem um gato e ele mostra a barriguinha para você, pode ter certeza de que ele te considera um amigão de verdade. Isso porque os gatos são super vulneráveis quando expõem a barriga, então eles só mostram para quem realmente confiam e se sentem seguros. É como se fosse um sinal de que você pode fazer carinho na barriga dele sem medo de uma patada na cara, sabe? Então se o seu gato te der esse voto de confiança, valorize bastante e faça bastante carinho na barriguinha dele, porque é um sinal de que ele te ama. Se você tem um gatinho em casa, já deve ter notado que eles adoram amassar pãozinho em cobertas, almofadas e até mesmo nas suas pernas. Esse comportamento é super fofo e também é um sinal de que o seu gato confia muito em você. Quando eles amassam pãozinho, estão ativando uma memória afetiva de quando eram filhotes e mamavam no leite da mãe, então é como se estivessem expressando um carinho e afeto por você, como se você fosse um membro da família. Você vai notar que o gato só faz isso com uma ou no máximo duas pessoas na casa. Número 3. Gato te seguindo pela casa. Se você tem uma sombrinha peluda para todos os lugares que você vai na casa, isso é um bom sinal de que você é o favorito dele. Os gatos são criaturas independentes, então se eles estão escolhendo passar o tempo com você, isso é um grande sinal de amor e que provavelmente você seja o preferido dele. Número 4. Traz presentes. Se o seu gato traz presentes, como ratos ou pássaros mortos, pode parecer nojento para nós humanos, mas na verdade é um sinal de afeto. Significa que seu gato está trazendo um presente para você e está orgulhoso de mostrar suas habilidades de caça para você. Pode ter certeza que ele não fará isso com todos. Número 5. Te esperando na porta. Sabe aquele gato que só está na porta esperando alguém chegar em casa? Pois é, se ele está fazendo isso só para você, pode ter certeza que você é a pessoa favorita dele na casa. Isso mesmo, os felinos são animais independentes, mas se eles ficam de olho na porta esperando sua chegada e até dão umas meadas para chamar sua atenção, é porque você é o amorzinho deles. E não para por aí, viu? Se você é a pessoa preferida do seu gato, é bem provável que ele cumprimente você quando chegar em casa, como se estivesse te dando as boas-vindas. E isso é uma prova de que ele está super feliz em te ver e querendo te dar um abraço com as patinhas dele. Então, não subestime a importância de um gato te esperando na porta quando você chega em casa, isso é um grande sinal de amor e confiança. Número 6. Dormindo no seu colo. Outra maneira de saber se você é o favorito do seu gato é se eles escolhem sentar ou dormir no seu colo. Os gatos são muito exigentes sobre quem permitem que os toque, então se o seu gato está escolhendo sentar em você, é um sinal de que eles se sentem confortáveis e seguros ao seu redor. Número 7. Lamber rosto ou cabelo. Se o seu gato também gosta de lamber você ou lamber seu cabelo, isso é outro sinal de que você é o favorito deles. O cuidado com a higiene é um comportamento social para os gatos, e se eles estão cuidando de você, significa que eles o veem como parte de seu grupo social. Além disso, se o seu gato também tenta lamber seu rosto ou suas mãos, significa que eles estão mostrando afeto por você. Agora chegou a hora de você compartilhar sua sabedoria sobre gatos. Seu gato tem esses comportamentos com você ou com alguém da sua casa? Deixe um comentário abaixo e vamos juntos criar um mundo melhor para eles. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos super divertidos e informativos sobre o bem-estar animal. Até a próxima aventura!